Depois de alguns dias de diminuição no número de casos e no número de mortes, ontem a gente teve uma explosão. Talvez pelo fato de que em Curitiba teve o final de semana prolongado e o pessoal resolveu tirar uma falquinha. Mas nós tivemos aqui no Paraná, nós tivemos 1.230 casos confirmados e 62 mortes. Isso mesmo. E o Paraná já registra 199.785 casos com 4.951 mortes. E a região mais perigosa no Paraná hoje para se andar para baixo, para cima, é a região metropolitana de Curitiba. Foram 20 mortes. Mas se você individualizar, até que não está muito assim, está comparado a Maringá. Tipo, Piracuá e São José dos Pinhais tiveram o mesmo número de mortes que Maringá, 5. Mas o pior lugar, o pior lugar de estar hoje mais perigoso para pegar coronavírus é a cidade de Londrina. Londrina foram 9 mortes. E a prova, isso que o Rigon sempre vinha falando, assim, que a falta de cuidado da população, assim, está levando muita gente para Sete Palmas embaixo da terra. Então, temos que tomar cuidado. E aqui em Curitiba, ontem, morreu o ex-vereador, o atual vereador ainda, que não, o Jairo Marcelino, ele tinha 77 anos. Ele foi internado no começo do mês em um hospital particular aqui, Vita, e ele tinha problemas pulmonares, já teve internado algumas vezes e não resistiu ao coronavírus. Então, Curitiba, já na próxima semana, vai ter um novo vereador na Câmara Municipal de Curitiba. E eu quero deixar o alerta que somente nos últimos 10 dias, Curitiba teve duas mortes de políticos. O vereador Jairo Marcelino e o candidato a vereador Damasceno Júnior, ambos do PSD. Nos últimos 15 dias, o PSD perdeu quatro candidatos, dois no interior do estado e dois aqui em Curitiba. Dois por Covid e dois por acidentes nas estradas do Paraná.